Obrigado. 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 E disseram, podemos saber o que ensino é esse que fala, pois estamos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os exejeiros, que aí residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meu irmão e disse, homens até atenienses, em tudo vejo questões excepcionalmente religiosas, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao tê-los desconhecido. É exatamente este que vai ser, sem conhecer o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que ele dá, Senhor do céu e da terra, não vive em tempos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algumas coisas. Pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Dê-los só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente exagerados e os territórios da sua habitação. para que buscassem a Deus e ao mesmo tempo que Tatiana pudessem encontrá-lo, encontrá-lo a ele. É, encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nós vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois ele também somos geração, sendo gerado por Deus. Não devemos pensar que a divinidade seja semelhante ao outro, ao outro, a prata ou a pedras esculpidas pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou o dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos os ressuscitados, dentre os homens. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zumbaram e outros disseram sobre isso, te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Obrigado, Paulo. O conselho é do Aeroflor, uma mulher chamada Damaris e com eles ainda outros. Bom dia, irmão. Eu pedi para avisar que as crianças não podem subir, porque já há uma pessoa cuidar das crianças, tá bem? O texto que eu lido agora foi o texto de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 até o versículo 34. Este texto é um texto que, particularmente a mim, tem tocado muito já faz quase um ano que eu tenho lido e relido este texto. Na verdade, este texto aqui, ele mostra uma das primeiras cidades as quais Paulo entra na Europa e, portanto, este texto aqui mostra uma das primeiras pregações do Evangelho aqui na Europa. Portanto, este texto nos é particularmente querido porque nós vivemos na Europa e, neste sentido, nós podemos aqui perceber a forma, então, como o Evangelho começa, então, como é que a Palavra de Deus começa a propagar-se aqui na Europa. E este texto aqui, na verdade, ele é tão relevante que este mesmo texto aqui, este discurso de Caio, a partir do versículo 22 até o versículo 31, ele está em Atenas ainda hoje. Ele ainda está em Atenas ainda hoje. Portanto, este mesmo texto bíblico aqui está lá em Atenas. Portanto, alguma coisa deve ter acontecido de muito relevante para que, ainda nos dias de hoje, mesmo no meio de, ainda hoje, no meio de todas aquelas arquiteturas gigantescas, lindas, belas, toda aquela arte, no meio de todo o centro filosófico daquela altura, ainda hoje, este mesmo discurso de Paulo encontra-se em Atenas, lá para as pessoas que, no caso, os próprios gregos conseguem ler, porque está no grego Koinec, que é um grego muito antigo, portanto, mas ainda hoje o mesmo texto está lá. Portanto, o que este texto tem para nos dizer? Eu gostava que eles começarem, então, com uma breve conversão. Amado Deus, como é bom, Pai, nós podemos estar diante da Tua Palavra, Senhor Deus. A Tua Palavra nos desafia, ela está sempre diante de nós e ela nos desafia a ter um coração diferente. Que hoje Tu possa falar conosco, falar ao nosso coração, falar à nossa mente, ao nosso intelecto, que nós não saímos daqui da mesma forma que entramos, Pai, mas que o Teu Evangelho possa fazer diferença na nossa mente, no nome de Jesus. Amém. Portanto, este é o texto, então, que Paulo falou lá em, ou pregou lá em Atenas. E é muito interessante porque, naquela altura, existem muitos paralelos entre a sociedade daquela altura, no caso, as pessoas que estavam lá, e nós hoje. Porque aquelas pessoas, no caso, eram pessoas muito intelectuais, muito intelectuais. Era um centro onde toda a tradição filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles estava lá, veio de lá. Lá foi o centro de todo o pensamento, de onde ali difundiu-se praticamente para o resto do mundo. A própria arquitetura, a arte, hoje nós somos grandemente influenciados por aquela altura. A própria língua grega foi escrita, foi escolhida, no caso, como sendo a língua base para toda escrita do Novo Testamento, por exemplo. Ou seja, este aqui foi um local muito estratégico para Paulo começar a falar a respeito da Palavra de Deus. E, com certeza, era um sítio relevante. E nós vamos ver aqui, hoje, então, quatro aspectos daquilo que aconteceu nesta ocasião aqui. Nós vamos poder ver aquilo que Paulo viu, a forma como Paulo sentiu, o que Paulo fez e o que Paulo disse. Portanto, estes quatro aspectos também eu gostaria de abordar aqui e poder perceber, então, a forma como a Palavra de Deus está a falar com Deus. Portanto, o que é que Paulo viu, em primeiro lugar? Paulo viu um dos sítios mais icônicos da história. Paulo viu um centro filosófico, Paulo viu pessoas muito religiosas, Paulo viu um local em que os próprios historiadores escrevem que era mais fácil encontrar um Deus do que o Axolom. De tantos deuses, de tantas imagens, de tanta tradição religiosa que havia lá, era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar uma pessoa. Como se fosse uma analogia para mostrar a quantidade de deuses que havia lá. A palavra griga lá é como se aquela cultura estava submersa por ídolos. Ou seja, a idolatria e a cultura religiosa lá eram muito fortes. E, ao mesmo tempo, a cultura filosófica, o pensamento catedrático. Portanto, é interessante também nós tentarmos traçar um paralelo entre a nossa sociedade hoje. E tentar perceber quais são os ídolos da nossa sociedade. Ou seja, da mesma forma que lá havia muitos religiosos, de certeza que também havia muitas pessoas que diziam que a religião não faz sentido. de certeza que naquela altura também havia pessoas que diziam que a religião não é nada mais do que um esforço do homem ou uma criação do próprio homem, de que Deus é uma criação do próprio homem. Ou seja, hoje em dia nós temos este pensamento especialmente muito enraigado. Quer dizer, nós vamos para as universidades falar com as pessoas. A grande maioria dos universitários hoje não tem certeza se acreditam em Deus ou não. Acham que Deus é apenas algo abstrato. Muitas pessoas não têm a certeza bem se aquilo que está escrito na Bíblia realmente aconteceu, se é verdade. Muitas pessoas simplesmente estão completamente anora, completamente aquém daquilo que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo secular hoje. E de que forma que hoje a palavra de Deus nos encoraja a viver o cristianismo de forma relevante? É interessante aqui traçar uma diferença. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ela não é nem religião, nem irreligião. Ou a falta ou a não prática da religião. Porque a verdade é que a religião, ou aquilo que os atenienses lá praticavam, era uma forma de eles conseguirem trabalhar ou agradar a Deus, agradar os seus deuses para conseguir a sua própria salvação. Ou seja, desde o princípio o homem sempre tem adorado alguma coisa. E naquela altura, naquele cheio de deuses, naquela cultura, as pessoas estavam a tentar ganhar a confiança de Deus, ou dos deuses de lá. Portanto, essa basicamente é uma definição de religião. Eu obedeço ao Deus, ou a algum Deus, porque ele é útil para mim. Porque basicamente eu posso ganhar a salvação, ou porque eu posso ganhar uma boa vida, ou porque eu vou ter tranquilidade, naquela altura, porque eles agradavam aos deuses para conseguir ter boas colheitas, ou para que as marés e para que os ventos nos mares fossem acalmados, ou para que a ira dos deuses não se ascendesse, e para que eles não entrassem em tempos de crise, por exemplo. Mas a verdade é que Deus não pode ser manipulado desta forma. Portanto, existe uma grande diferença entre o que é religião e o que é cristianismo, mas também existe uma grande diferença entre a religião e o que não é religião. E aí é religião. Porque aquele que não pratica nenhuma religião, na verdade, está a agradar a si próprio. Na verdade, está a dizer, em última instância, de que aquilo que importa é aquilo que eu penso e a minha vida, e ninguém pode dar nenhum palpite a respeito da minha vida, porque quem sabe da minha vida sou eu mesmo. Portanto, existe uma grande diferença entre religião e religião. E a verdade é que o Evangelho não é nenhum desses dois. A verdade é que o Evangelho nos diz de que nós somos aceites, não por aquilo que fazemos, e nós não conseguimos ter aceitação de Deus por qualquer coisa que nós façamos. A religião nos diz que nós fazemos para ser aceitos. O Evangelho nos diz que nós somos aceitos e por isso obedecemos a Deus, e por isso temos a salvação. Então, eu acho que a grande diferença entre religião e religião. E hoje em dia nós podemos ainda identificar, talvez, muitos outros ídolos, ou a forma como a nossa sociedade pratica a idolatria, seja ela o materialismo, em que as pessoas simplesmente buscam coisas, 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 ou mesmo muitas vezes o trabalho, simplesmente o facto de nós podermos estar ocupados continuamente sem a possibilidade sequer de podermos pensar a respeito da nossa vida espiritual ou a respeito do nosso próximo. Portanto, o materialismo, o individualismo, todas essas questões hoje nos minam a cabeça e, de alguma forma, nos tentam desviar. Para que nós não possamos realmente pensar qual é o significado, qual é o propósito da vida, para que estamos aqui hoje? E a verdade é que o Evangelho nos traz, então, essas respostas. Portanto, o que Paulo viu? Paulo viu, então, uma sociedade completamente submersa em ídolos. E o que ele sentiu? É muito interessante nós pensarmos que percebemos ali, versículo 16. Enquanto Paulo esperava coelhos em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Essa forma como Paulo sentiu foi uma grande indignação. Pode passar, Luiz? Foi uma grande indignação. Foi quase como se fosse um ciúmes. Uma revolta interna. A palavra aqui, utilizada no grego, é quase como se ele tivesse um ataque epilético, do tipo, o seu corpo todo se revoltava com ver tanta idolatria naquele local. Mas, ao mesmo tempo, era uma revolta saudável, era uma revolta misturada com ciúmes. Quando você gosta de fazer isso, quando você amas alguém, não queres que nada magoe aquela pessoa, não queres que ninguém faça mal, não queres que ninguém chegue-se próximo dela. Tu tens um ciúme, um carinho muito especial por aquela pessoa que tu amas. E, da mesma forma, Paulo tinha este mesmo ciúme, este carinho, este amor pela glória de Deus. Porque Paulo sabia e percebia que somente Deus é digno da única e exclusiva adoração. Neste sentido, então, o coração de Paulo estava, ao mesmo tempo, revoltado, mas, ao mesmo tempo, ele sentia a compaixão daquelas pessoas. Ao mesmo tempo, ele sabia que aquelas pessoas estavam cegas do seu próprio entendimento. Da mesma forma como hoje, nós vemos tantas pessoas a praticar tantas outras religiões que parecem estar certas aos seus olhos, mas que a palavra de Deus nos diz que estão cegos no seu entendimento. E a atitude de Paulo não foi uma atitude orgulhosa, no sentido de olhar de cima para baixo, nem uma atitude agressiva, no sentido de querer quebrar tudo aquilo, mas foi uma atitude no sentido de falar ao coração daquelas pessoas, a mostrarem qual era a verdade de Cristo. Porque Paulo sabia que a idolatria tem consequências eternas. Paulo sabia de que a idolatria ela era a principal razão do desvio do povo de Israel no Antigo Testamento, por exemplo. A idolatria, quer dizer, o primeiro mandamento dos dez mandamentos é eu sou o Senhor teu Deus, não terá diante de mim nenhum outro dos deuses. O próprio Jesus resumiu todas as leis do Antigo Testamento, dizendo, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu achei isso algo muito relevante porque a idolatria, na verdade, ela está presente em cada um dos nossos corações de alguma forma. Porque a verdade é que todos nós adoramos ou buscamos a nossa confiança, buscamos a nossa felicidade, a nossa autorealização, o nosso significado e propósito de vida em alguma coisa. Todos nós, independente de ser religioso ou não, todos nós buscamos a felicidade e a nossa identidade em alguma coisa. Aqueles que não conhecem a Cristo, buscam a sua identidade nas coisas que estão à sua volta, seja no dinheiro, seja no trabalho, seja na sua família, seja na autoaprovação, seja na aprovação dos outros, seja no receber todas as glórias, qualquer coisa. A verdade é que nós precisamos buscar algo que nos dê sentido de vida. Ou seja, todos nós buscamos alguma coisa para preencher o nosso ser. Todos nós, de alguma forma, adoramos alguma coisa. E a Bíblia nos diz, e é interessante poder perceber o primeiro mandamento, de que não terão os outros deuses diante de ti. Este versículo bíblico, ele nos diz explicitamente, ou tu vais adorar a Deus, ou tu vais adorar a qualquer outra coisa. E não existe o meu ser. E neste sentido aqui, é que Paulo sabia também que a idolatria, ela nos desvia de dar honras e glórias a todos. Ela nos desvia de estar com eles. E então, foi esta mesma idolatria, por exemplo, a principal razão do pecado de Adão e Eva. E eu achei isso muito interessante, porque ao ler e ao estudar, eu nunca havia percebido isso antes. Por que será que Eva foi lá e comeu da maçã? Porque, por um momento, ela achou que ela preferiu confiar na palavra da serpente do que confiar na palavra de Deus. Por um momento, aquele primeiro mandamento, não terás outro Deus antes de mim, foi quebrado. Porque ela preferiu, ou achou, que ao comer da maçã, ao ter o conhecimento do bem e do mal, ela iria ter mais realização, iria ser mais alguma coisa daquilo que ela já era, da sua identidade com Deus, com o próprio Deus. Ou seja, não existe nenhuma forma de nós mantermos ou guardarmos todos os outros nove mandamentos sem quebrar o primeiro. O que significa que a idolatria, portanto, é a raiz fundamental do nosso pecado e de todos os nossos problemas. Martin Luther, por exemplo, em outras palavras, ele já dizia nós não mentimos, cometemos adultério, roubamos, sem que primeiro façamos algo mais fundamental para a nossa esperança, alegria e identidade do que Deus. Quando nós mentimos, por exemplo, é porque a nossa reputação, ou o dinheiro, ou qualquer outra coisa, é mais fundamental para o nosso senso de felicidade do que o amor de Cristo é. Ou seja, aqui Paulo está lidando com uma questão muito essencial, muito fundamental para a nossa própria existência, porque todos nós, de alguma forma, temos ídolos. Como, por exemplo, ontem à noite eu estava a escutar um cantor brasileiro, um cantor e compositor chamado João Alexandre. E a forma como ele canta e a forma como ele toca, para mim, é simplesmente incrível. Ele toca muito bem. E, então, estava eu ao me imaginar, então, puxa, seria tão interessante se eu pudesse tocar assim, tão bem como ele, vir lá na IBVM, durante o louvor, e tocar tão bem assim. E, por um momento, o meu pensamento começa a se desviar. Porque aquele meu ídolo, o ídolo do meu coração, começa a tomar forma, no sentido de que, pera lá, qual é a intenção do meu coração? Quero eu apenas receber o tapinha nas costas e dizer muito bem feito, parabéns. Ou será que eu quero ser bom como o meu João Alexandre, para realmente dar bom e glórias a Deus, que ele realmente merece? Por um momento, o meu coração começou a desviar-se e a idolatria do meu coração começou a crescer. O que significa que a idolatria está constantemente presente no nosso coração. Idolatria, basicamente, é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, significado de vida, identidade e salvação. A idolatria não é tanto querer coisas más, mas transformar coisas boas como objetivo último da nossa busca. Isso significa que qualquer coisa pode tornar-se um ídolo, incluindo carreira, família, realização, independência, uma causa política, posses materiais, certas pessoas que dependem de ti, poder, influência, a beleza física, o romance, a aprovação, a segurança financeira, um lugar em determinado círculo social ou instituição. A verdade é que o Evangelho nos mostra a forma como o nosso coração inclina-se naturalmente para o mal. A verdade é que a palavra de Deus é que Paulo sabia desta inclinação natural. E o que Paulo fez diante desta cultura cheia de ídolos? Bem, Paulo começou a discutir e argumentar com aquele povo em versículos 17 e 18. O versículo 17 e 18 nos diz que ele discutia na sinagoga com os judeus, com os gregos, tementes a Deus, todos os dias na praça com os que eles se achavam, com os filósofos epicureus, estoicos, e puseram-se a depender com eles. Uns perguntavam o que esse falador está a dizer? E outros falavam parece ser um propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. A verdade é que Paulo conseguiu adaptar a forma como ele falava às diferentes categorias da sociedade. Em primeiro lugar, esta praça na qual ele foi falar era uma praça pública. Naquela altura não haviam shoppings, não haviam padarias, não haviam lugares específicos para determinados comércios. A praça, naquela altura, era onde tomavam-se todas as decisões judiciais, todas as decisões políticas, e ao mesmo tempo, o mesmo lugar onde se comprava o pão, os vegetais, a carne, tudo aquilo para o próprio dia a dia. Portanto, ele foi para o centro comercial daquela cidade falar e discutir com as pessoas. E é muito incrível porque, ao mesmo tempo, no nosso tempo, seria que Paulo estaria a argumentar com religiosos praticantes, com o dono do café da esquina, com o skatista que está no parque, com os doutores em ciência e filosofia da universidade, que acreditam que ciência é a única resposta e que é uma vida eterna, porque somos apenas átomos de credores. É isso que a ciência nos diz. E a verdade é que Paulo, então, conseguiu adaptar-se e adaptar, então, essa mensagem a todas essas pessoas. E a reação que ele obteve foi muito engraçada. Lá no versículo 18 e depois no versículo 21, nós vemos que a pregação do Evangelho nos causa duas reações opostas, mas nunca a indiferença. Por um lado, ele foi debochado, porque ele diz o que é que ele se tagarela ou, traduzindo em outras palavras, o que é que este papagaio está a falar. E, por outro lado, versículo 21, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar e ouvir a última novidade. O Evangelho sempre vai causar estas duas reações, ou o amor, ou o ódio, mas nunca a indiferença. Porque a verdade é que quando nós somos confrontados com o nosso próprio pecado, quando nós somos confrontados com a realidade de que não existe outro caminho a Deus se não Jesus Cristo, o que, nos dias de hoje, uma verdade absoluta desta é algo impensável. Nos dias de hoje, nós também somos chamados de tagarela, porque a verdade absoluta hoje não cai bem. Porque a verdade é que não é. A verdade absoluta, isto não existe. A verdade é que essa própria este próprio dizer, verdade absoluta não existe, não existem, é uma contradição de si mesmo. Mas pronto, não é este o objetivo daqui. Portanto, foi isso que Paulo fez. Paulo começou a discutir em todo lado. E como consequência disso, aquelas pessoas pegaram-no e levaram-no então para o aeróptero ou o Márcio, um local onde eles discutiam a filosofia tomavam decisões. E foi aí então que Paulo teve a oportunidade então de dar este grande discurso que nós vimos em pedra e em gravado que é ainda lá hoje. E este discurso é um discurso lindo. É um discurso que somente este discurso em si poderia dar uma única pregação, porque é muito lá. E eu encontrei então um breve resumo no livro, no comentário que John Stott falou, em que basicamente John Stott resume desta forma. Ele é o criador do universo, a forma como a pregação de Paulo pode ser resumida. Deus como criador do universo, dos céus e da terra, cuja mão em cuja mão está a respiração de todos os seres vivos, ou seja, ele é o mantenedor da vida, ele não habita em tempos humanos, ele é pai e dirige a história das nações, não pode ser associado a imagens esculpidas ou gravadas, mortas e mudas. E ele nos adverte ao juízo e nos chama ao arrependimento. É um discurso lindo. Na verdade, Paulo conseguiu falar e conseguiu argumentar e trazer o Evangelho a uma realidade e adaptar e contextualizar essa mensagem do Evangelho para a vida de forma como incrível, porque ele utiliza, é como se nos dias de hoje Paulo estivesse usando, por exemplo, Fernando Pessoa, os versos do Fernando Pessoa para nos trazer realidades da Bíblia e do Evangelho. É como se, é aquilo que o Manuel Caim, por exemplo, consegue fazer muito bem, trazer pensadores e filósofos e poetas dos nossos dias para mostrar realidades a respeito da Bíblia, a respeito da nossa própria realidade, da nossa busca, do nosso anseio por algo mais nesta vida. Então, é lindo então ver essa adaptação do Evangelho. Mas, se a mensagem do Evangelho é tão relevante nos dias de hoje, porque mostra uma realidade eterna, mostra a realidade do coração do homem, por que é que tantas pessoas rejeitam? Por que é que muitas vezes a nossa pregação não é ouvida? Por que é que muitas vezes aquilo que nós falamos não é ouvido? Acho que o próprio John Stott mesmo diz que muitas vezes não é porque as pessoas hajam falso, nem porque acham ou porque não acreditam, mas simplesmente porque acham a nossa mensagem com falta de relevância. Nossa mensagem não torna-se com significância para a sua opinião. Será que essa tem sido a nossa mensagem hoje? Eu creio que nós temos muito a aprender de Paulo. É verdade que a mensagem de Paulo tem apenas relevância por causa da morte e ressurreição de Jesus. Proclama a Deus a sua eternidade como criador, mantenedor, governador, pai e juiz. Ali, Paulo inclui toda a história. Ele examinou todo o tempo da criação e da consumação. ele enfatiza a grandeza de Deus, não apenas como o começo e fim das coisas, mas como aquele a que nós devemos a nós na nossa existência, a que nós precisamos prestar contas que o homem está longe de Deus por causa da sua idolatria e porque há necessidade de arrepentimento. de que forma que nós podemos concluir este tempo aqui? De que forma que nós podemos concluir esta visita de Paulo a Atenas? Bom, é verdade que a mensagem do Evangelho é para todos porque Paulo não faz distinção de pessoas. Ele estava com a pessoa da padaria, do café, lá no parque, a falar com as pessoas e ao mesmo tempo nas faculdades de filosofia e ciência. É verdade que o Evangelho não é para apenas uma classe social ou para algumas pessoas de classe social. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos aqueles que reconhecem a sua própria fraqueza e inabilidade de poder salvar-se a si mesmo. O Evangelho é para todos aqueles que passam a cruz de Cristo. Somente através do Evangelho é de Jesus Cristo que nós podemos ter a humildade, a coragem e a confiança de identificar os ídolos do nosso tempo, os ídolos do nosso próprio coração de viver e falar de Cristo numa era secular como a nossa. Somente o Evangelho consegue nos dar a humildade de reconhecer e identificar os ídolos. Porque reconhecer significa que reconhecer que nós não temos colocado Deus em primeiro lugar e, portanto, não temos o direito de orgulhar-nos em nada nem de julgar o nosso próximo, porque estamos debaixo do mesmo jogo. Humildade, mas também coragem. o Evangelho dá-nos essa coragem de admitir os nossos erros, de admitir e nos arrependermos de deixar a nossa idolatria para trás e de voltar o mundo para o Deus. Mas ele também dá-nos uma confiança para o que ver, não uma confiança orgulhosa, porque nós sabemos que não é nosso mérito, porque foi Cristo que pagou o preço na cruz, foi Cristo que fez tudo, Ele é que opera a nossa salvação e não há nada, nada, nada que possamos fazer. Absolutamente nada que eu possa fazer para que eu possa ganhar qualquer aceitação de Deus. Eu sou aceito, eu sou aceito por Deus e por isso nós somos salvos. Esta é a maravilhosa graça de Deus. A nossa confiança não está em nós mesmos, mas sim em quem venceu a morte. Ele é Deus. Se Deus ainda é um Deus desconhecido para ti, se tu ainda não conheces esse Deus, é por meio de Jesus Cristo que nós podemos hoje conhecê-lo, entrar na sua presença, falar com ele, escutar a voz em Deus. O dia de julgamento não demora. Paulo falou que o dia do julgamento, versículo 31, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que estabeleceu com este propósito e este é Jesus e garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo em que os mortos. Foi uma pena, foi mesmo uma pena Paulo não poder ter concluído isso. Desculpe-se aqui. E eu acho que se ele tivesse concluído, ele iria dizer Jesus vai voltar e este dia em que todos nós vamos responder por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, Jesus será o justo juiz para os mortos e para os vivos de tempo, de eternidade e eternidade, desde o início da criação até o fim da criação. Ele é o justo juiz que vai nos julgar e, portanto, devemos vir a ele, não com medo de não estarmos com ele, mas pelo privilégio de nós podermos estar com ele pela graça de Deus. Em Cristo não há medo nem orgulho deste dia. Através da fé de Jesus, em Jesus, temos a segurança de passar a vida eterna com ele. não há nada que possamos fazer para merecer isto. É graça de Deus. Vamos olhar. Senhor Deus, a Tua palavra nos constrange a tomar uma decisão por Ti. Ela nos constrange, Pai, a nós voltarmos para Ti todos os dias, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos os ídolos do nosso coração reconhecermos que tantas vezes temos errado. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti somente. Ajuda-nos, Deus, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, viver no nosso dia a dia conforme Tu queres que nós possamos viver, Pai, de forma digna, de forma que possa glorificar o Teu nome, Pai. Senhor Deus, não é pelo nosso próprio mérito, não é por nós nos esforçarmos o que nós vamos conseguir, mas sim é por confiar na graça de Jesus Cristo que nos alcançou e que está conosco hoje. Amém. de Jesus. Obrigado.